Oi! Quero apresentar pra vocês algumas opções das alças pra bolsas que a Estilotex acaba de lançar. E eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês o resultado que fica na peça pronta. Olha que maravilha de peça! Você vai faturar aí muito, porque com certeza agrega um valor incrível na peça. Olha que bolsa linda, gente! E trouxe essa outra opção aqui, que é muito bacana. É aquela opção que chamam de tartaruga, né? Essa aqui, transparente. Olha que lindo que fica! Olha que peça charmosa pra você usar em qualquer lugar, moderna. Olha só! Olha essas peças que linda que fica!